E agora, gente, Prefeitura de Birigui começou essa semana a operação tapa buracos na cidade. Mas aí, a gente sabe que o trabalho não vai ser fácil, viu? Chuva dos últimos dias, tem muita rua destruída, realmente com muita cratera. O que a gente fez? A gente fez um tour aí por ruas, por vários pontos da cidade pra mostrar a situação precária do asfalto por lá. Vamos dar uma olhadinha. Em Birigui, só em uma rua, mais de 17 buracos. Asfalto todo cheio de remendos. Seja de carro, de moto ou até mesmo a pé, o único jeito de passar por aqui é desviando dos problemas. Muitos carros já quebrou a expensão, estoura um pneu, então a buraqueira aqui em Birigui está terrível. Em avenidas de grande movimento, existem também muitos empecilhos. A cada ponto que percorremos, encontramos mais complicações. Neste bairro, por exemplo, que fica do outro lado da cidade, moradores precisaram até sinalizar a cratera, que segundo eles, já está ali há anos. Meu cunhado ficou aqui, precisou o guincho vir tirar. É um absurdo aqui, viu? Antigamente o cara da fábrica que tinha aqui, ele tampava uns buracos com cimento. Agora ele foi embora, agora ficou abandonado de vez mesmo. Em tempo de quebrar o carro, você quer ver mais lá pra frente, entre a estrada de terra e o asfalto ali, não tem condições de passar mais. Birigui está defasado, viu? Mas imagine só a dificuldade de quem precisa passar por esta rua, no bairro Portal da Pérola 2, em Birigui. Aqui o buraco toma conta do asfalto todo, de ponta a ponta. E pior que isso, é que no buraco existe o acúmulo da água, da chuva, inclusive muita sujeira, como pedra, plástico e até pedaço de telha. Eu caí que eu nem vi, pra levantar aqui foi duro. A senhora estava sozinha, não tinha ninguém aqui na rua pra ajudar? Sozinha. E faz tempo que esse buraco está assim? Faz. Cada dia que passa, pior fica. A nova administração da prefeitura começou com a operação Tapa Buracos, mas por causa da chuva dos últimos dias, existe muito trabalho ainda pela frente. Cada vez que chove, aumenta mais. Aquela esquina ali, não dá pra passar de moto, tá horrível. Caiu dois carros ali, a gente tocou ajudar o homem a tirar. Coitado, senão ele não saía. Não é só aqui. Várias ruas aqui, tá cheia. Meu pai do céu, você viu as imagens comigo? E realmente impressionante, né? A história de imprensa da prefeitura de Beriguinho informou que a operação Tapa Buracos está em andamento. Tanto a rua Santa Manprim, que a gente mostrou, quanto as ruas do bairro Portal da Pérola 2, que foram mostradas pela Jéssica, estão na programação da Secretaria de Obras. Mas a prefeitura não soube dizer uma data aí pra quando o serviço vai ser realizado. Tchau. Tchau.